E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu tô indo numa loja de carro e galera, o negócio é o seguinte, mano, eu tô aqui com uma coisa na cabeça que quando essa coisa entra, velho, é uma coisa muito difícil de tirar, porque cês me conhecem, cês sabem que eu sou uma pessoa, assim, que sonha muito, uma pessoa, assim, que sempre sonhou em ter um carro, uma moto, e esse sonho começou a se realizar de uns tempos pra cá, em que a gente tem aqui o canal, em que a gente grava vários conteúdos pra vocês relacionado a carro, relacionado a moto, e hoje eu tô indo numa loja de carro em que a gente vai escolher junto aí um possível carro novo pro canal. Eu tenho aqui essa caminhonete que eu acabei de comprar, eu comprei ela tem pouquíssimo tempo, tem aí um pouco mais de um mês, e eu andei pensando em trocar ela por outro carro, um carro, assim, mais confortável, um carro, assim, às vezes mais potente, ou quem sabe até por outra caminhonete. E o motivo disso é porque eu não me senti muito à vontade com essa caminhonete, eu achei, tipo, ela uma caminhonete da hora, é um carro da hora, né, a Amarok é como se fosse um carro, sabe? Eu acho ela bem legal, tipo, não tem o que falar, mano. Aqui dentro, aqui, ó, você já vê que, tipo assim, o volante dela é bem bonito, parece o volante, assim, de um Golf, de um Jetta. A Amarok é sensacional, só que, mano, eu tô aqui encasquetado, em que eu acho que eu preciso trocar ela por outro carro. E por isso, eu vou começar uma saga, sim, aqui no canal agora, começando a procurar um carro novo pra mim. Não sei se isso pode demorar ou se pode ser rápido, eu sei que é uma coisa que eu quero, e é uma coisa que eu vou levar vocês junto comigo pra me ajudar a escolher. Então, se preparem aí, que vem carro novo no canal, vai vir muito conteúdo. Eu tô pensando em um carro que, de repente, dê até pra gente trollar mais interesseiras do que com a Amarok. Com a Amarok, a gente tá vendo que existe gente interesseira, existe mulher interesseira que cai nas trollagens, porém, com um carro um pouco mais brabo, mano, dá pra gente fazer muito mais coisa. Tendo em vista que o R8, tá lá, esperando o vendido para-choque. Eu acho que no planeta Terra não tem um para-choque de Audi R8 pra vender, assim, a pronta entrega. É incrível, é incrível, porque eu pedi a peça aqui na Audi de Londrina, tá ligado? Aqui na Audi, e pra vocês terem uma ideia, eles estão esperando os caras da Alemanha responder que nem a Alemanha parece que tem o vendido para-choque. Mano, o que é que eu fui arrumar pra cabeça? O que é que eu fui arrumar pra cabeça comprando o Audi R8, mano? Meu Deus, eu não achei que ia ser tão difícil achar um para-choque pro carro, né? Eu não achei que ia ser tão foda assim achar um para-choque. Mas, vamos na esperança, vamos na fé, que logo, logo o nosso Audi R8 tá aqui em casa. Mas até lá, provavelmente, essa Amarok aqui, mano, vai se transformar em outra coisa. Então, vamos pegá-la aqui agora, nesse momento. Vamos lá visitar o meu amigo Carlinhos, que tem a loja de carros. E vamos ver o que dá pra gente fazer aqui, mano. Ó, a Amarok é a nossa aventura, ó o pneu cheio de barro, tá cheio de barro dos lados. É que aqui em Londrina, mano, é uma cidade do interior. Então, vira e mexe, nós vamos num sítio, assim, numa chácara, alguma coisa. Por isso que tá essa zona. Então, além de eu escolher um carro pra mim, eu também preciso escolher um carro em que aguente fazer um rolezinho desse tipo. De repente, entrar numa estrada de chão, num sítio, numa chácara. Bom, vamos lá na loja do Carlinhos, vamos ver o que ele tem pra nós. E aí, mano, eu converso um pouco mais com vocês e abro a real de qual que pode ser o carro novo no lugar da Amarok. Bora lá? Deixa o likeão. Partiu em busca do novo carro aqui do canal. Rapaziada, eu cheguei aqui, mano, na loja do Carlinhos. Carlinhos, tô um cara, mano. Irmão, beleza? Já me ajudou aí várias vezes a escolher um carro novo pro canal. Vamos aí. Igual eu falei ali, mano. Eu tô vendendo a Amarok, né? Eu acho que vou colocar ela até no anúncio. Pra ver se eu consigo fazer uma venda melhor. Porque, gente, um negócio que rolou nessa pandemia é o preço das coisas ter subido. Uma rifa. Ou seja... Faz a rifa dele. Na Amarok. Ah, vai ser muita coisa, né? O Carlinhos, pra ser uma rifa. É, mano. Mas, tipo assim, nesse tempo de pandemia as coisas subiu muito. Ele tinha comentado comigo ali algumas coisas que subiu. Dá um exemplo pra galera, o que você tinha falado ali pra mim, que você viu no celular ali que subiu. O pessoal mandou uma planilha pra mim do sindicato. Mano, subiu muito, né, velho? É, que, por exemplo, espuma subiu 180%. Espuma? Espuma. Pra colchão, pra móveis, etc. Então, isso tudo, ele mandou um outro índice aqui, que é aquele não tecido, que é um polipropileno, subiu 300%. E, tipo, rapaziada, subiu tudo por causa da pandemia, inclusive o preço dos carros, né? Por exemplo, assim, se querer comprar hoje uma Porsche Boxster, igual aquela que eu vim namorar aqui quando eu comprei o Corvette, você já não acha pelo mesmo preço. Por quanto você tava me vendendo a Porsche Boxster aquela vez? Pela Porsche é 320. 320. Pode puxar o vídeo. Hoje, se pesquisar, vai estar uns 370. 360, 370 mil. 360, 370 mil. Então, eu tô pensando em vender a Maroc, tipo, por conta, por conta até que deu uma valorizada. E o Carlinho mostrou aqui pra mim uma seguinte opção. Falei pra ele que gostei muito da caminhonete, né? Não dá pra ir nesse aqui ainda, mas quem sabe um dia, né, Carlinho? Esse era o carro. Um Camaro desse aqui, né? Conversível, do jeito que você queria. Ia ser interessante, né? Mas não, né? Vamos pensar mais no chão aqui, ó. Olha essa Maroc aqui, galera. Essa aqui é 2019, mas quer o modelo completão? Essa é uma Highline. Ela não tem aro 19, né? Mas é uma caminhonete que tá em garantia de fábrica com 30 mil quilômetros. Vamos ver, vamos ver. Olha aí, rapaziada. Apesar que a roda dela é bonita, hein? É. A roda é bonita. Muitas vezes preferem essa pra botar os pneus BF. Olha aí, rapaz. Olha os bancos, ué. Ô, louco, Carlinho. Você vê que o carro é novo, né, velho? Nossa, rapaziada. Mas ela é igualzinha a V6 por dentro, parece? É, elas são parecidas. O que muda um pouco é a Xtreme. A top de linha da V6, né? Mano, ela é bem parecida com a V6 por dentro. Agora o resto é mais ou menos tudo igual. Ó, bancão de couro. Pá. Consolezinho aqui. Isso aqui com o painel é diferente, porque a minha não tem esses filetes prato aqui, Nem aqui, tá ligado? Já tem multimilha. É uma Maroc 2.0, porém 2019. É, rapaziada, é um negócio assim, né, que chama a atenção. Agora, um carro que me chamou a atenção, eu tinha mostrado até nos vídeos pra vocês, era esse daqui, ó, que no caso é o Jaguar, mano. Esse Jaguar aqui, mano, é um Jaguar brabo pra cidade, que no caso é o Jaguar E-Space. Olha ele, mano. Olha que show, velho. Nossa senhora, ô, Carlinho, esse aqui é uma nave, hein, mano? Não, esse aqui é traçado. Você queria um carro, né, com mais perfil de sabedoria? Esse aqui tá valendo quantos, ô, Carlinho? Não tem tanto porta-malas, o 260. 260. É. Olha aí, rapaziada. Eu acho que é uma SUV com... Caraca. Tava falando de Evoque. É zero? Ele tá com 10 mil km. 10 mil km? É. O cara não quis nem tirar esse aqui? Não, já é, faz parte do... Ah, na verdade tá só enroscada ali, né? Seu veneir. Não, mas ela vem, é a garantia do couro, né? Olha aí, rapaziada, olha por dentro do jeito que é, mano. Olha a interna dele. Esse aqui tem um ronco esportivo, não? Não, essa não. Essa daqui é, basicamente, o mesmo motor de Evoque, né, 240 cv. 240 cv, mas já é bem forte, então, 240 cv. O tamanho dela é show de bola. Vou dar uma olhada ali, rapaziada. Vou dar uma olhada ali, na visão aqui do motorista. Vamos dar uma olhada na visão do motorista. Vamos ver aqui, ó, na visão do motorista. Olha essa portinha. Caraca, mano, o louco, Carlinhos, aqui é uma nave, hein? Olha aqui, ó, pisa no freio. Olha aqui o Jaguarzão, aqui, ó, coisa linda. Que ano que ela é? Ela é 2020. 2020? Com 11 mil quilômetros. Nossa, o teto. Teto de aves sozinho, teto panorâmico, né? O louco! Então, assim, você perguntou da Evoque. Eu compraria hoje um Jaguar que tem uma marca mais forte. Isso é pesado esse aqui, hein, Carlinhos? É multimídia, GPS. E você que abre também? Não, ele é só... Só a cortina? Só a teto cristal, é. Nossa senhora, rapaziada. Olha esse painel, que bonito, mano. Olha que bacana aqui, ó. Mexe por aqui? Isso, você regula, econômico, o painel já muda. É, modo neve, ó lá, fica branco. Sport, conforto, ó lá, dinâmico, ó. O painel vai ficar vermelho. Olha aí, rapaziada. Só o vidro do teto aqui, ó, que não abre, que não dá para os outros ficarem com a cor para fora, né? Exatamente. Porque o pobre, quando compra um carro desse, é a primeira coisa que faz, né? Já que é. Coloca as minas para fora do teto, celular panorama, tá ligado? Outro carro que eu estou curioso ali em olhar com o Carlinhos, que no caso pode ser o próximo carro do canal. Ou quem sabe não é o próximo já, né, mano? Tipo, nessa troca aí que a gente vai fazer daqui a uns tempos. Que no caso é um carro que eu fiquei muito curioso em pegar quando eu vim ver o Corvette. Que no caso é a 911. Vamos dar uma olhadinha nela? Porque quem sabe, velho, eu não vou na 911. Porque eu vou te falar, aquele carro ronco dele me tira do sério. Vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo. Tira eu do sério. Ó, detalhezinho aqui, ó, para desligar. Só botãozinho. Mano, coisa fina, hein, velho? Coisa fina esse Jaguar aqui, hein, mano? Tomar cuidado para não bater ali no canto ali a porta. Senão eu já vou ter que comprar. Olha os rodão dele. Nervoso, mano. Nervoso mesmo, rapaziada. Na frente, entendeu o que falar? O carro é chique, mano. Estava pitando alguma coisa, hein? Você que está pitando? É, é. Achei que estava tocando alarme. Só para acender, você. Olha ela ali. Isso aqui. Cada dia está valorizando mais, hein? É, então, esse é aquele negócio que a gente falou, né, mano? Que o preço só está subindo nesses carros por conta que não estão fabricando lá fora do Brasil. Cadê a Lamborghini? Por causa da pandemia. Cadê a Lamborghini que você não viu mais? Vendeu, mano. Casamento, hein? Hã? Vendeu o casamento. Com dó. Vendeu com dó ainda. Esperei um ano. A gente já estava dois anos, eu acho. Dois anos? Ah, por aí, né? Quase dois anos. Olha isso aqui, mano. Perninha caramelo. Essa Porsche é braba, rapaziada. 991.2 com estágio 2, tá? Está do estágio 2 isso aqui? Ah, já está com estágio 2. Vamos ver. Deixa eu ver a chave dela aí. Aqui, ó. A chave dela, rapaziada. O mesmo formato do carro. E detalhe, né? Porsche, a chave é do lado esquerdo. Do lado esquerdo, ó. Ó, vamos ligar aqui o painel. A sonzeira está a milhão aqui. Meu Deus do céu, de que eu desligo, de que eu desligo aqui. Está aqui? É. Desliguei o som. Vou dar uma ligadinha nela, né? Ó, mapinha ali. Né? Parece um mapinha ali no canto. É. Isso é 911. Tem um banquinho aqui atrás, aqui. Dá para levar ali um anã. Isso que é um problema. Dá para levar as namoradas, pô. É pequenininha. Ó. Ó o rompo. Vamos embora, rapaziada. É a rompo. Tem que ver. É, mano. Chama a nossa atenção, hein? Quem sabe, vai no lanço a dessa ainda, hein? Ou quem sabe, esse ano ainda. 911 braba. Bancada demais, mano. Você é louco. Uma maçaninha do jeito que ela para cima. Carreira. Nojo, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver que ele tem o anel completinho. Vamos tentar achar aqui, ó. Marido. Vamos ver isso aqui. Não sei nem abrir isso aqui, rapaz. Não, o teto é aqui, ó. É aqui? É. O louco, ó. Ó lá. Ó. Ah, moleque. Esse aqui é para abrir o vidrinho, o teto inteiro. Esse aqui fecha. Esse aqui é só a cortina. Só para escamotear. Só a cortina no ar. Não, abrir o teto solar. Aqui não, né? Entendeu. Esse aqui é a Alcântara, né? Você vê que ela é verde, com a Alcântara verde. Também tem a opção aqui do modo Sport, né? Já muda até o ronco, ó. Vocês viram? Já abriu o escapamento, né? Ó. No caso aqui, ó. É só o escape. O Sport abre tudo, né? Já abre tudo. E a suspensão também, para deixá-la mais rígida. E aqui, desencontro de tração. Fala da Cobre e mostra o pau, né? Tá. Ó aqui a velocidade que ela chegou, ó. 306. Isso. Autódromo, tá? Autódromo. É, lógico. Então, tá aí, ó. Estadinho 2 comprovado o que ela tá virando. Forte, hein? Fica, né? 306. Caraca. Vamos, vamos, vamos para a música. O negócio é fruto. Vamos ver ali de fora. Vamos lhe dar uma solidariedade para nós ver, rapaziada? Não sei se entender, mano. O sonho de esse carro. É, moleque. O mais louco é a turbina dela, né, velho? É isso. A turbina é demais, mano. Nossa. Ó, perdiando, ó. Não, não. Vamos parando por aqui. Vamos parando por aqui. Vamos. Você é louco. O vizinho vai xingar nós. Ela, né? Ai, ai, ai. Eu já tinha falado isso. Porsche é Porsche. Mano, deixa aí nos comentários aí. O que vocês acham, velho? Qual que vocês acham que pode ser o nosso carro novo? Tem aquela Porsche ali que custa quantos, Carlinho? Essa daqui tá... 630 mil reais. 630 mil reais tá aquela Porsche ali, mano. Um carrão, tá ligado? E eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. Qual desses aqui que eu olhei hoje que vocês acham que pode ser o nosso carro novo? Ele aqui, ó. Esse aqui eu olho, ó. Dá saudade, hein, mano? Isso aqui, né? Esse aqui é a saudade dele de quando eu gravei. Porque é do meu, mano. A saudade tá batendo. Esperando o para-choque do carro chegar. Vamos na fé, vamos na esperança que logo, logo ele tá aí. Bom, vou fazendo o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã eu tô de volta. Lembrando, tem vídeo novo aqui todos os dias. Tem um meio-dia, o outro seis horas da tarde. Então fica de olho, fica ligado. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo.